Arquivo, Ronda Policial. Depois de registrar nas câmeras de segurança da Polícia Militar o tráfico de drogas na Praça da Bandeira, policiais abordaram 26 anos, ele é acusado de tráfico de drogas. O rapaz foi levado junto com uma usuária até a central de polícia. Os envolvidos nessa ocorrência de tráfico foram flagrados pelas câmeras do Copom. Com ele ainda foi encontrada uma pequena quantia de drogas. No primeiro momento ela negou, mas a usuária acabou confirmando que comprou a droga da acusada. Todo o material e os acusados foram entregues ao delegado de plantão.